Olá, eu sou o Rafael, estamos aqui no Rede Mobiliza. Esse sábado nós fomos para Brasília para o lançamento da pré-candidatura do Serra. E o evento foi um sucesso, 6 mil pessoas presentes, tivemos mais de 12 mil acessos, quase 13 mil acessos. Pessoas do mundo inteiro participando, tweetando. Lá em Brasília nós gravamos diversos materiais para algumas ações que a Rede Mobiliza está promovendo. Uma das campanhas que a gente queria que vocês dessem atenção nesse momento é a campanha do Mobiliza 16. Os jovens têm até o dia 5 de maio para tirar o título. Então a gente tem que fortalecer essa campanha como? Participando, enviando o seu vídeo, sua vídeo-resposta. Vamos ver agora o vídeo da Soninha Francine, do PPS, que colaborou com a campanha, enviando o seu vídeo, colocando o título na testa e dando a opinião dela. Pode ir? A gente tem mais liberdade e poder do que a gente de fato usa. Como vocês viram no vídeo da Soninha, o conceito da campanha é associar a ideia de que o jovem, com o título na mão, tem opinião, pode se expressar e é ouvido. Envie uma sugestão de pauta, uma matéria, uma crítica ou o que você deseja ver aqui no Rede Mobiliza. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima edição. Valeu. Tchau. 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 Tchau.